Ah, ele tá quebrando o ovo. Ele come. Empolgante. Como é que eu chupo no controle? O quê? Não sei como é que eu chupo. Acho que ele para aqui. Se não parar, eu morri. Ai, que susto. Que susto, hein? Que susto. Deimática. Permite que o servo faça um barulho que assusta ou intimida predadores. É a trombeta, mano. O primeiro anjo tocou a sua trombeta. Caraca. Que quadrado. Eu acho que eles morrem, né? Olha lá. Isso é esmagado. Socorro! Ai, meu Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu!